E na Baixada Santista, a queima de fogos também encheu os olhos. Turistas de várias partes do estado escolheram Santos para passar a virada. Foi ao som de uma mistura perfeita que 2018 fez sua despedida. Exatamente às nove e meia da noite, o palco montado na areia da praia em Santos hipnotizou olhares e tirou a multidão do chão. O público foi presenteado com duas horas de um show histórico, reunindo o toque clássico da Orquestra Sinfônica Municipal de Santos, regida pelo maestro Luiz Carlos Petri e a pegada rock'n'roll dos músicos santistas Christopher Clarke, Bruno Silveira, Mauro Héctor e Paulo Faria. Rock'n'roll Mais música e mais amor e mais alegria Prosperidade e paz, né? Muita paz, né? Muita emoção, muito rock'n'roll. Feliz ano novo aí pra todo mundo da SBT. Mais de um milhão de pessoas viram as luzes da praia se apagar, faltando cinco minutos para a virada do ano. Quando o relógio bateu exatamente meia-noite, o céu santista foi iluminado por 16 toneladas de fogos que protagonizaram belos efeitos e um espetáculo que durou 16 minutos. Feliz ano novo! Feliz ano novo, pessoal! Com disparos sincronizados, projetados de 10 embarcações, distribuídas ao longo da orla, a multidão curtiu a segunda maior queima de fogos e efeitos visuais do país. Feliz ano novo, pessoal!